A gente volta a falar dos temporais que castigam nas últimas horas, principalmente cidades no litoral norte de São Paulo, mas tantos os estados de São Paulo como também do Rio de Janeiro seguem em alerta máximo, em alerta de atenção por causa desses temporais. Já vem chovendo nos últimos dias e alguns estragos já vêm sendo registrados pelas autoridades e a gente tem mostrado aqui na programação da Jovem Pan News. Mas a chuva que vem caindo desde a madrugada de domingo insistentemente tem causado ainda mais prejuízos. Olha só, falando só da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, trazendo o destaque para o litoral norte, por exemplo, vamos falar de Caraguatatuba. A gente teve, de acordo com a Prefeitura e de acordo com a Defesa Civil, altos volumes de chuva nas últimas horas. Segundo a Prefeitura, em 12 horas o acumulado registrado de chuva foi de 232 milímetros de água, gente. Isso equivale a 232 litros, 232 litros de água por metro quadrado em 12 horas. Já a Defesa Civil fez uma conta do acumulado de chuva nas últimas 72 horas e chegou à conclusão que o volume de chuvas foi de 250 milímetros, sendo que a média climatológica para todo o mês de fevereiro é de 287,4 milímetros. Ou seja, a média climatológica de chuva para todo o mês é de 287, pouco mais apenas do que choveu nas últimas 72 horas em Caraguatatuba. Em Ubatuba, situação também muito preocupante, altos volumes de chuva. Falei na abertura da edição de hoje que uma criança de 7 anos morreu depois que uma pedra deslizou por causa desses temporais e atingiu a casa onde ela estava. Registros de deslizamentos, alagamentos e interdições só vão aumentando nessas últimas horas por causa das chuvas que já caíram ao longo de todo esse tempo. E agora qualquer chuvinha que é registrada nessa região, como o solo já está bastante encharcado, já causa um potencial muito grande de novas tragédias. A gente mostra imagens para vocês nesse momento, para quem está acompanhando a Jovem Pan News na TV, a Jovem Pan também nas plataformas digitais de vídeo. Olha só nessa garagem o nível que a água atingiu. Praticamente cobriu dois veículos que estão estacionados. Havia bicicletas paradas, penduradas à frente desses veículos. Mostramos há pouco também essas bicicletas que estão penduradas mais acima da parede, também já recebendo o alto nível de água. A gente vê até pelo reflexo do vidro o morador registrando essas imagens dentro da casa. Olha só a altura que a água atingiu. Pela mesa dá para ver. Olha só também nesse registro que nós estamos mostrando. A água praticamente chega a parte de cima da mesa, chega mais ou menos a metade nas portas, cerca de um metro, segundo informações que nós recebemos. Foi a altura que a água atingiu nesse local que a gente está mostrando agora. São muitos pontos de alagamentos em São Paulo, no Rio de Janeiro, como eu disse, que seguem em alerta vermelho, que é um alerta de perigo, um alerta climatológico, que causa danos diante dessas chuvas e que traz potencial de mais prejuízos ainda. Como eu disse, por causa da fragilidade que o solo e que essas construções já estão submetidos, né? Por causa dessas chuvas que não param nas últimas horas. Ilha Bela também em estado de atenção, cerca de 336 milímetros de chuva nas últimas horas. Lembrando o comparativo que eu fiz para vocês, 336 milímetros, são 336 litros de água por metro quadrado. É muita água, gente. Potencial de estrago é muito grande. A gente vê nessas imagens que estamos mostrando nesse momento, As pessoas estão na parte de cima da residência, neste sobrado, porque a parte de baixo já está tomada pela água. Muitos estragos, os móveis espalhados por toda a residência. São muitos os prejuízos. Incontáveis os prejuízos, os deslizamentos que têm provocado também interdições em rodovias, o que coloca a vida dos motoristas em risco. Isso quando não há mortes, que, como eu disse há pouco, uma criança de 7 anos que morreu em Ubatuba, em consequência de uma pedra que deslizou por causa desses temporais e atingiu a casa dela. Ou seja, muitas cidades, principalmente no litoral norte de São Paulo, seguem em estado de atenção. Essas imagens agora que a gente está repetindo para você, são de uma pousada no litoral, justamente no litoral norte de São Paulo, completamente destruída. Mesas jogadas para todos os lados, cadeiras submersas, plantas, outros objetos também. Olha só, a chuva parou neste momento, mas olha só, olha só a árvore, gente. A copa da árvore, o telhado desta residência, desta construção, atingida pelo nível da água, para vocês terem uma noção da altura que o nível da água atingiu. A chuva segue causando muitos estragos também em outras cidades. A gente vai mostrar ao longo de toda a programação para você o quanto esses altos volumes de chuva têm trazido prejuízos, muito trabalho para as prefeituras dessas cidades, muitos carnavais, muitas festividades carnavalescas foram interrompidas neste domingo por causa dos estragos causados pelas chuvas e do potencial de novos danos diante da previsão que continua sendo de chuva. Agora imagens aéreas para vocês verem mais do alto o potencial e a extensão desses danos. Como eu disse, houve inclusive interdição de rodovias. A gente vai trazer detalhes para vocês ao longo desta edição. Então olha só essa imagem de um deslizamento de terra. Olha só, praticamente tapando toda a rodovia, possivelmente nesta região, que eu não consigo dizer exatamente onde é para vocês neste momento, ninguém passa, nenhum veículo consegue passar por causa da extensão desse deslizamento de terra, o que é perigosíssimo. Imaginem só alguém passando e possivelmente nessa época em que há muito movimento nessas estradas do litoral paulista, muito possivelmente alguém estava passando por essa região no momento desse deslizamento. Não há registro, repito para vocês, de nenhuma morte ou de alguém gravemente ferido, mas não deixa de causar muito susto e transtorno para as pessoas nessa região. E agora muitas obras deverão ser realizadas neste local para recuperar a via, porque são muitos os estragos e muito possivelmente os desdobramentos desse deslizamento não vão ficar só hoje. No domingo de carnaval vão se estender para os próximos dias com interdições e riscos de novos deslizamentos também. Mais adiante a gente mostrou a imagem para você e a gente vai repetir logo mais que dá para ver que a via está totalmente interditada. Nesse momento você não consegue ver, mas logo logo você vai conseguir perceber, a gente está repetindo essa imagem para você, exatamente o momento em que esse deslizamento de terra cessa, em que o asfalto aparece novamente. Ou seja, esta rodovia, que eu não consigo identificar exatamente para vocês qual é neste momento, segue totalmente... Neste momento, olha só, dá para ver exatamente o ponto em que o deslizamento de terra cessa e a rodovia segue com o asfalto aparecendo normalmente. Essas imagens aéreas mostram para a gente com muita clareza a extensão desse deslizamento. Agora, imaginem só quando esses deslizamentos acontecem em costas onde há habitações. Os carros conseguem fugir muitas vezes em tempo, mas onde há habitações dificilmente dá para evitar transtornos maiores. Agora, nessa imagem que a gente mostra agora para você, um poste caiu também em decorrência desses temporais, em decorrência dessas fortes chuvas. São muitos os estragos. Me parece que há algumas residências também duramente afetadas, nessas imagens que a gente está mostrando. Portões completamente abertos e estragados. Terra no asfalto, ou seja, pequenos deslizamentos de terra devem ter ocorrido nessa região também, onde há muitos estragos. É uma realidade. A gente não consegue mostrar aqui imagens de todos os cantos do litoral paulista, principalmente, que registraram danos, mas muito possivelmente há outras regiões que estejam vivendo este mesmo drama que nós estamos retratando aqui, igual ou com maior ainda intensidade. Olha só a dificuldade das pessoas para atravessarem essas áreas. Dificilmente a gente consegue evitar problemas, danos e até doenças passando nessas regiões. A gente tem informações agora, inclusive, que trechos da Rio Santos e Mogi Bertioga seguem interditados. Parte dessas interdições foram feitas ao longo da manhã. Como eu disse, a chuva vem de uma forma muito intensa e constante desde a madrugada deste domingo. Então, parte dessas interdições já acontecerão pela manhã. E esses trechos seguem interditados para obras e também para evitar mais riscos, para não expor a população, motoristas, pedestres, há mais riscos ainda. A gente vê nessas imagens que a correnteza até continua nessa região, por onde passa esse nível mais alto de água, que mostra uma correnteza um pouco mais forte. Nem dá para a gente saber, né, gente, se realmente havia água passando naquela região, se era algum rio passando por ali, ou se havia apenas asfalto e a água desse intenso volume de chuva das últimas horas, que tem provocado tantos estragos e tantas enchentes, alagamentos com fortes correntezas. Mais imagens para vocês. Mostramos há pouco mais carros submersos. Nessa região a gente consegue ver ao fundo também. Eu não sei se a edição consegue congelar alguns momentos dessas imagens, mas me parece que um carro estava completamente submerso mais adiante nessa imagem. Vitinho, é um pouco antes. A gente consegue voltar um pouquinho nessa imagem? Olha só, olha só. Um pouco mais adiante vocês vão ver que há carros completamente submersos. Rodovias seguem completamente paradas, com trânsito parado, porque se não há nestes trechos que nós estamos mostrando deslizamentos, com toda certeza mais adiante existe já um deslizamento, ou então uma área de muito risco de novos deslizamentos. Porque a Defesa Civil segue monitorando todos esses pontos mais críticos, e se há um risco maior, um potencial maior de deslizamento, não é prudente deixar que o fluxo de veículos siga por aquela região, para expor mais pessoas a riscos também. Seguimos mostrando imagens de residências, que também foram duramente afetadas pelos temporais. Aí a gente consegue ver a altura que a água conseguiu atingir, praticamente chegando à metade desses postes de iluminação, nessas ruas, nessas vias próximas a essas residências. Por enquanto, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura não nos repassaram informações mais severas, mais graves, a respeito de feridos e mortos por causa dessas tragédias. A gente consegue mostrar para vocês mais uma vez outra imagem que mostra a intensidade dos danos. Olha só, mais um veículo praticamente submerso. A gente consegue ver só o teto desse veículo, um dos lados, um dos faróis da frente do veículo. Atrás desse veículo preto, eu nem cheguei a ver. Me alertaram aqui, inclusive, me alertaram aqui pelo meu ponto, que tem um veículo logo atrás. Não sei se você vai conseguir identificar, você que está assistindo a gente pela televisão e pela internet. Tem um veículo vermelho completamente submerso atrás desse carro preto, que me parece, ou azul escuro, que está à frente. E muito possivelmente existem outros veículos também, nessa imagem que a gente está mostrando, que estejam já completamente submersos. Mostrando para vocês mais uma vez, olha só, gente, esse veículo vermelho completamente submerso. A gente torce, e eu repito, conforme as informações que já chegaram para a gente, não há registro de mortos e nem pessoas gravemente feridas nessas ocorrências causadas por esses fortes temporais, mas com certeza são imagens que mostram os transtornos, né, que muitas pessoas devem ter enfrentado nessas últimas horas. Se é que esses veículos foram submersos ou começaram a ser submersos já com pessoas, ainda com pessoas dentro desses veículos, ou eram veículos que estavam estacionados e que ao longo da madrugada a água invadiu essas regiões. A gente espera que realmente nesse momento, já que a tragédia já aconteceu, não tenha havido ninguém no momento, porque é um susto muito grande, é um desespero muito grande, mas de qualquer forma a gente reforça sempre as orientações para nessas épocas de fortes chuvas, nessas chuvas de verão que causam tantas tragédias, para se evitar até de estacionar os veículos em locais que estejam mais suscetíveis a receber essas enxurradas, essas enchentes, e também evitar trechos, né, com muito risco de deslizamento, que é o caso dessas imagens aéreas que nós estamos mostrando mais uma vez para vocês, desse enorme deslizamento de terra que bloqueou boa parte desta rodovia, que segue muito possivelmente interditada. A gente já está alertando para você que trechos de rodovias no litoral paulista seguem interditados, para que sejam feitos reparos e obras para recuperar esses espaços também. E é uma forma também de evitar, já que há risco de novos deslizamentos nessas e em regiões também próximas, que outros deslizamentos aconteçam e atinjam mais veículos que estejam passando por essas regiões. É uma tragédia o que a gente está vendo, o que a gente está passando para vocês, no litoral paulista principalmente, mas como eu trouxe a informação mais cedo, São Paulo e Rio de Janeiro, os dois estados, seguem em alerta vermelho, que é uma alerta climatológica, por causa dessas chuvas. Muitas cidades, especialmente no litoral norte, seguem em alerta de atenção. Algumas, como São Sebastião, já decretaram um estado de calamidade pública, o que permite a liberação de recursos com mais facilidade, por parte do poder público, para que sejam iniciadas obras, reparos, para tentar contornar um pouquinho os prejuízos dessa tragédia, e também para atender as vítimas. Quantos desalojados, quantos desabrigados, pessoas que precisam ser acolhidas, nem todo mundo tem um parente que pode receber essas pessoas que ficam desabrigadas e precisam de um acolhimento, de um lugar para ficar. A prefeitura tem esse trabalho, as prefeituras das cidades têm realizado esses trabalhos para acolher essas pessoas que ficaram totalmente sem condições nenhuma de continuarem dentro de casa. A gente está repetindo algumas imagens para você e outras novas imagens vão surgindo de casas completamente destruídas. E ainda há aquelas casas que não ficam, pelo menos não aparentemente, completamente destruídas, mas ficam fragilizadas e oferecem risco para que essas pessoas continuam, continuem nesses locais. a Defesa Civil faz um trabalho de monitoramento, olha como está a estrutura dessas casas que estão localizadas em áreas de risco maior, que receberam alagamentos muito significativos e muitas vezes, aparentemente, a residência, aparentemente, como eu disse, não oferece riscos, mas quando passa por essa análise dos agentes da Defesa Civil, constata-se que há risco, sim, de se continuar na residência, então essas pessoas são orientadas a se deslocarem. para outros locais. Aí elas entram naquelas estatísticas de desabrigados ou então desalojados. Pessoas que não têm onde ficar e que são os desabrigados e que precisam ser acolhidas pelo poder público em algum local público, precisam receber essa estrutura, ou então aquelas pessoas que ficam desalojadas, que não podem mais continuar dentro de casa, mas tem um parente, tem alguém que possa acolhê-las, que possa recebê-las, que são essas pessoas que estão desalojadas. Em qualquer situação, reforçando para vocês, sejam pessoas desabrigadas, sejam pessoas desalojadas, é um problema do poder público que precisa lidar com essa situação e precisa oferecer condições, suporte para que essas pessoas consigam se reerguer. ou fazer uma reforma em suas casas para que elas voltem a ter condições de moradia, ou então quando há uma perda total do local onde elas estavam morando, onde elas habitavam, que haja condições, uma ajuda financeira, enfim, algum benefício para que elas consigam escolher um novo local para morar, alugar uma nova residência, ou então até adquirir um novo imóvel nas condições atuais, dos imóveis que elas perderam. A gente segue acompanhando atentamente todos os desdobramentos dessas chuvas que não param, principalmente em São Paulo, no litoral norte.